Cineasta, siliconado, Rafael Lindo! Obrigada, viva, viva! Grita aí, gente, grita aí! Essa, sabe o que? O molinho, não vi ainda o refrigerante, hein? Eles trouxeram! Eles trazeram? Tava na cozinha, porque não pode entrar no estúdio. Vamos, galera! Pesta-feira, galera, programa Silicon Show completando 3 anos de vida! Parece pouco, né? Mas o programa de rádio vai durar 3 anos, né? É, meu filho, é uma beleza! É muita tibata! E vai durar muito mais, tem eu aqui, né? Tem, tem! Bom, por isso eu não sei, Naira, você tá com hoje 56, 58 anos de vida! Hoje, mas sua mãe tá bem, né? Manda um beijo pra ela! Olha, vamos lembrar que tem prêmio aqui também! Durante toda a semana, a gente liberou aí convite pra você ir ao show do B.O.D., que é a atração internacional, dia 21, no Music Hall, certo? Certo! Show do P.O.D. Mas hoje, vamos mudar! Vamos dar os convites pro show do B.O.D. também, pra você ir conferir de pertinho. Mas como assim mudar? Mas com uma vantagem em relação aos outros sorteios. Você que não ganhou, amor, foi bom não ter ganhado, porque quem ganhar hoje vai visitar o camarim da banda B.O.D. também! Aêêêêêêêêêêêêêêêê! Nossa aniversário, vamos proporcionar mais essa mordomia ao nosso ouvinte siliconado. E quem vai levar pro camarim? Quem? 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 Eu? Você é nada disso. Ah, eu não? Eu não vi promoção, eu falo nada pra você não, né? O que é? Não vai não. Não vai não. Ah? Vai levar a rádio que vai levar. Tem que passar pano no leitado. Tem grato. Ah, mas tá tá, menino, coitado. Que lindo. Ó, vou aproveitar, galera. Manda o seu e-mail. Aliás, tem um monte aqui. Não vou deixar lá pro terceiro bloco, não. Quero ler alguns agora. Pode ser? Pode. Dando as felicitações à equipe, ao programa Rádio 98 também, pelo Silicone, a Anelisa do Carmo Santos. Parabéns, lindezas. Que papai do céu abençoe muito todos que manjam, todos que encantam, todos que rimam, tudo e tudo. Felicidades mil. Obrigado, obrigado. Se lembrou de você, amigo. Obrigado, querido. E ela, detalhe, a Glória Maria voltou de férias, viu, gente? Graças a Deus. Graças a Deus. Não, não vai não, ainda não. Vai depois. Peraí, o que que eu... Peraí. Para tudo, amigão. Não, eu não tô acreditando. O Pedro ganhou a comunidade. Quê? Chama Manja Oficial. Que sacanagem. Já tem uma versão, olha lá. Daqui a pouco vocês vão ver com o que a gente chama de manja. Olha aqui, amigão. Olha a comunidade que o Robson fez. Manja Oficial, Anorkut. Vamos entrar no Anorkut, galera, fazer parte da comunidade do Manja. Manja Oficial, tudo mais. Esse que tem. Vocês vão encontrar lá. Tá bom, já tem quantos metros aí? Um. Pelo menos tem alguém pra manjar, né, amigão? Para, amigão. Para. Um homem, né, amor? Tá bom. A Stephanie Lima também tá escrevendo aqui. Parabéns, galerinha, que eu amo. São três anos de pura alegria. Tudo e tudo de bom pra vocês. E beijos aí da Stephanie Lima. Obrigado, bebê. Obrigada, bebê. A Flávia Carvalho também manda um e-mail com os parabéns. Que vocês continuem sempre trazendo alegria pras nossas manhãs. Naila, Gilbert e Pedro Frotinha. Vocês são os melhores. E que venham mais e mais aniversários. Beijocas. Eu estou adorando escutar o programa. Ah, muito obrigado, linda. Ô, Pedro, de fato, o presente é nosso mesmo. De ter vocês todos os dias. Ah, não, não, não. Que loucura. Que isso, bebê. Vamos lá, telefone, rainha. Pedro, a managem. Bora, bora. Vamos ouvintes pro telefone também. Vamos lá. Vocês gostariam de conversar com os outros que estão lá, estão morrendo de inveja de vocês. Sim, sim. Mas também podem falar aqui. Podem falar aqui. Tá bom. 3, 2, 1, 5, 98, 98. Vem, vem comemorar com a gente, Pedro, bohinho. Vem comer um pedacinho do nosso bônus, né? Não pode trazer aqui, né? Não pode. Não pode, que não pode. Boa noite, chefe. Daqui a pouco, no intervalo, ele vai lá e come, tá? Eu não quero nem bolo, oi. Cala a boca, né? Ô, Nero, por que você tá olhando o bônus, ó? Tá aqui pra Nova Iorque passear. Alô, silicone. Bom dia, quem fala? É o Wallace. Oi, Wallace, beleza? Seja bem-vindo à nossa festa. Primeira vez, Wallace. Obrigado, velho. Oi, amor. Oi. Oi, Zee. Ah, eu tô vestido muito legal. O que que isso te compete? Pelada. O que que isso te compete? Eu tô vestida hoje com um body, uma mini saia, uma bluzinha, um salto alto, mas se você quiser eu tiro isso tudo. Ô, Naila! Pode tirar nada. Fala, Wallace. Ô, Wallace, hoje é o meu aniversário. Eu tô sentindo a voz meio mole, amor. Eu tô achando. Eu tô achando que eu tô querendo te copiar. É, eu tô achando. Eu tô achando. Eu tô achando. Quer saber da minha roupa, você quer me roubar. Você quer pegar minha roupa, né? Sorriso. Não, não. Não, não. Ah, Wallace, não passa o telefone, hein? Tomara, calma você. Tchau, beijo. Deixa pra lá. Beijo, Wallace. Meu amor de Deus. Ai, você tem um aniversário. Vai fazer isso? Alô? Alô, mas você precisa de um piqueiro, amor. É. Oi. Vira lá. Obrigado, amor. Obrigado. Por que? Problema de audição? Espero que não, viu? O que que é? Não há dó de você, querido. Lá lá. Lá lá. Lá lá, mas você sabe que você e os meninos do fã clube, vocês fazem parte desse sucesso, né amor? É mesmo. Obrigado pela... Ah, que delícia, obrigado. Qual de eu sou? Gilberto. Bom dia, deixa pra lá, tá bom, beijo. Você, que é pra chichar e todo mundo. Lá lá. O que é que é o biológico que eles têm? Para. Para com isso. Um beijo, meu. Beijo, Larissa, obrigado, meu amigo. Você tá meio me olhando. Falou. Bom dia, quem fala? Oi, dia. Fala, Diego. Oi, Diego. Ô, Diego, a gente já ficou conversando? O que que é isso, Lá? O que que tá acontecendo, Lá? Hoje é, o que que é? O anjinho da safadeza? A manja? A manja? A manja é seu passado, Lá. Ah, parabéns, querido. Obrigado, obrigado. Quantos anos você tá fazendo? Quantos anos, filho? Vinte. Vinte. Muito bem, você mora onde? Beleza Os doadinhos da Nayara Cuidado com a Nayara Cuidado Diego, 20 anos ela te ataca Cuidado, um abraço querido Obrigado, parabéns pra você tudo de bom Parabéns a nós Diego, arrasou Galabunda Silicone, bom dia Bom dia, quem é? Fala Joel Parabéns pra vocês Muito bem Galera Eu quero perguntar o que que significa O que que é o silicone show na sua vida Tudo Tudo Certo Um convidinho aqui, outro ali também Sim Estão curtindo as minhas manhãs agora Vou limar uma limonada É Boa, vamos anotar seu nome aqui Aqui ó É de... Isso Vai ao camarim também Com os ingressos aqui do silicone de hoje Mas o dedo quebrado é pra fazer muito mais coisa Do que ele Você quebrado não falha nada Tem um menino que tá com o braço todo quebrado É mesmo Imagina, você no meio do aluno É Com o dedo do pé quebrado É pior ainda É pior ainda É Então Qual que é seu nome pra gente pôr no sorteio Joel Júnior Tá bom Joel, tá concorrendo Você já reparou também Que você sempre machuca o machucado É verdade Se você tiver com o dedo quebrado Vai ter cinquenta neguinhos pra pisar no seu dedo lá É mesmo Toda hora vai aparecer um pra pisar no seu dedo É mesmo, incrível Você quando bate o seu dedo assim na cama de noite Quando você vai fazer xixi, você xinga muito? Dá uma topada? É Outro dia eu dei uma De noite? Quase arranquei o pé daquele de roupa monstres Sabe que você machuca muito? Eu vou botar fogo no sofá Quem machuca no mesmo lugar sempre? Cabeleireiros, hein? Como assim? Eu quando eu não conhecia o pé, eu era cabeleireira Já fui cabeleireira Já fui cabeleireira Já fui cabeleireira, até que eu corto seu cabelo Você tá louca Nem eu não me lembro Eu tenho um pacão lá em casa Vem, você corta no mesmo lugar sempre É o inferno É mesmo Tudo pela profissão que a gente te ama, né? É mesmo É um tanto que eu parei Ainda bem que você casou comigo, né? Um dia você recebeu aí uma matéria de um salão Que tava cobrando 1.700 reais pra um corte Sério? É, cara Eu falei, que isso? Já pensou? Falar nisso um beijo pra Angel Sam, minha cabeleireira Muito bem, alô Alô Pronto